Oi meninas! Eu sou a Nathalie Ferraz e esse é o Mundo da Menina. Hoje a gente vai fazer um vídeo que todas as meninas gostam, que é slime e maquiagem. Ou melhor, slime com maquiagem. Mas, antes da gente começar esse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com as amigas. Pra você fazer esse slime, você vai precisar de uma cola, espuma de barbear, o ativador, que é a água boricada e o bicarbonato de sódio, que eu já deixei a misturinha pronta, um gloss, a sombra, o esmalte cor de rosa ou da cor que você prefere e também um batom. Pra eu colocar o batom, eu vou usar uma espátula, pra ficar mais fácil também, né meninas? Então vamos começar. O primeiro passo é colocar a cola. E pras meninas que não sabem, a quantidade da cola que você colocar vai ser o tamanho da sua slime. Então, eu vou querer fazer uma slime pequena. Aí você vai colocando a cola até você achar que tá bom o tamanho da sua slime. Agora, eu vou colocar a espuma de barbear, que pra mim é a melhor parte. Acho que assim tá bom. Agora a gente já pode misturar. Pra sua slime ficar boa, você tem que misturar bastante. Acho que assim tá bom. Agora o próximo passo é colocar o esmalte pra dar uma cor na nossa slime. E eu vou colocar esse rosa neon, que eu achei super lindo. Agora que eu já coloquei o esmalte, eu vou misturar. E dependendo da cor, eu vou colocar mais. Agora que eu já misturei, ficou essa cor bem rosinha. Bebê, que eu super amei. E eu vou colocar o batom com a ajuda da espátula. Meninas, eu peguei um batom novo. Mas aí na sua casa, você pode pegar um batom que já tá usado. Agora que eu já misturei o batom com a base, eu vou usar também a sombra. Meninas, vocês perceberam que eu tô usando só a espátula e a colher por enquanto? É porque eu ainda não vou usar a mão, porque senão vai ficar toda suja, né? Vocês perceberam que eu ainda não usei esse gloss? É porque não deu, mas eu vou usar ele por último. E agora vem a melhor parte, que é a parte de ativar. E como eu falei pra vocês, você vai precisar de bicarbonato de sódio e a água boricada, que eu já misturei aqui nesse potinho. E a gente vai colocar de pouquinho em pouquinho. Não pode colocar muito, porque senão fica dura. Eu já tô mexendo com as mãos e essa parte é bem importante pra você identificar se ela já tá boa ou não. Ó, ela já tá numa consistência mais durinha, então eu vou mexer ela até ela parar de desgrudar da minha mão. Eu acho que eu fiquei tão ansiosa que eu coloquei muito ativador. Mas agora, pra dar uma harmonizada nessa dureza dessa slime, eu vou colocar um pouquinho mais de cola pra amolecer. Acho que assim já tá bom, porque é bem pouquinho mesmo. Meninas, esse é o ponto ideal pra sua slime. Nem tão dura e nem tão mole. Agora eu vou pegar o gloss, que ele é todo assim, cheio de glitter, e vou passar na slime. Meninas, ela ficou super boa. Vocês viram aí? Agora eu vou fazer uma manobra chamada Slime Fip, que é essa daqui. Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer esse mesmo tipo de slime, só que de outro jeito. Eu já tenho essa base branca aqui pronta, e agora eu vou só colorir ela com o esmalte e com o gloss. Então vamos lá. Tchau. 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 Meninas, depois que a gente fez essa obra de arte, eu vou começar a misturar e eu tô muito ansiosa pra ver como ela vai ficar. Então, vamos lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto